Desde que o antigo DED entrou em reforma, a seleção paraibana de ginástica artística ficou sem local definido para treinar. Mas a equipe não desanimou, continuou treinando. E um dos locais de treinamento é a areia da praia. Mesmo com essas condições, sem equipamentos de treino, uma das oito atletas da seleção é destaque nacional. Vitória Teixeira, de 16 anos, conquistou o primeiro lugar no 27º torneio nacional. A gente chegou lá e começou a ver o nível das garotas e o meu estava bem mais acima do delas, por causa dos treinos. E aí quando eu ganhei, todo mundo ficou super feliz. Vitória e o restante da seleção se preparam para mais dois torneios nacionais e o campeonato brasileiro. O problema maior é que a equipe não tem um lugar definido para treinar até as competições. Os técnicos da seleção, Luciano e Kate, estão em busca de parcerias. A gente está levando do jeito que a gente pode, a gente não tem um lugar fixo, né? A gente treina aqui na praia, no Astreia, no Clube Astreia e lá na UFPB. Então a gente precisa de um lugar fixo mesmo para ficar. Nós necessitamos de um local adequado, material adequado, principalmente porque Vitória foi campeã nacional, necessita de cuidados especiais para que obtenha um resultado melhor no futuro.